Aqui eu hoje vou, vamos, nós vamos aqui presenciar uma receita legal, aonde eu vou fazer uma canjica gente, uma canjica, eu vou fazer a minha própria receita, muito tempo no norte a gente, a gente participava de muitas comidas típicas, e eu hoje vou fazer essa canjica, eu vou usar aqui gente, vou usar aqui um quilo de milho, milho para canjica já preparadinho, ok? Aqui eu vou usar meio quilo de amendoim gente, amendoim cru, eu vou torrar ele ainda, vou usar aqui um coco ou dois, vamos ver o que vai ser preciso, vou ralar ele, entendeu? E aqui nós vamos usar aqui duas caixinhas de leite condensado, mas se você não tiver o leite condensado, pode fazer com açúcar, aqui eu vou fazer tipo uma calda com esse coco, eu vou fazer, eu vou queimar esse coco no açúcar e depois a gente vai juntar aqui nesse milho. Primeiramente eu vou cozinhar o milho, lembrando, esse milho eu já coloquei de molho, eu coloquei ontem à noite, tem mais de 12 horas, agora já é quase meio dia, então desde ontem à noite que ele está de molho, para quê? Para facilitar o nosso cozimento. No final gente, eu vou dar um toque com o cravo gente, então aqui o fogo já está preparado, já está aceso, eu vou pôr o meu milho aqui, lembrando, eu vou cozinhar só com água esse milho até ficar legal, depois que é molinho, é que eu vou começar a acrescentar o leite e os ingredientes, ok? Então vamos lá, vou pôr aqui uma parte, eu acho que vai dar para mim cozinhar todinho, ficou, não ficou muito cheia, ok? E vamos que vamos, ficou assim, vou mostrar aqui um pouco mais de perto aqui, a carne colocou no fogo, lembrando gente, aqui não tem um tempo determinado, você vai para a água, que nem eu vou cobrir aqui o milho, vai e quando você ver que passar um tempo, antes de secar a água você vai abrir, vai ver se o milho está legal, tem que deixar o milho bem molinho, ok? Aí não tem um tempo, porque conforme for o seu milho, o meu está de molho, então eu vou ver, depois eu falo mais ou menos quantos minutos eu deixei aqui para esse milho ficar no ponto, tá bom? Então eu vou fechar aqui agora a panela e vamos jogar além aqui gente, aqui no fogão, porque o que acontece? Se eu marcar uma hora, entendeu? Pode ser que aí não seja, você que vai fazer no fogão convencional gente, é diferente, essa tampinha aqui gente é da outra panela, deixa eu buscar lá, Erro de gravação gente, porque a tampa de outra panela na pressa, não é essa tampa aqui, deixa eu pegar lá, então é assim gente, o que que acontece? Como é que no fogão além, tudo depende do fogo que vai aqui, se você usar um fogão industrial, é lógico que o seu milho vai cozinhar mais rápido, se você usar no fogo baixo, um fogão convencional, ok? Da sua cozinha, pode ser que demore mais, tá bom? Agora aqui eu fui lá e já peguei a panela certa, a tampa certa, então assim, vamos deixar, vamos jogar fogo agora, e agora gente, eu vou preparar logo o amendoim, vou torrar para poder ir mais rápido, certo? Um fogo até legal, o que que eu vou fazer? Eu vou passar essa panela aqui para trás, por que gente? Olha, eu vou passar ela para cá, deixar ela aqui, e aqui eu já vou fazer o nosso amendoim gente, para mim preparando a parte de amendoim legalzinho, para quando terminar, está tudo pronto já. Aqui eu coloquei aqui o meu disco de arado, aqui a gente colocou aqui o nosso amendoim, vamos dar uma torradinha aqui já, o galinho está cantando lá gente, maravilha? Então aqui a gente vai torrar ele, tá bom? Acabei de torradinho, a gente vai fazer aqui a nossa paçoquinha de amendoim, e depois vamos fazer uma pasta, entendeu? A pasta de amendoim para nós pôr dentro da nossa canjica após pronta. A vantagem do fogão a lenha, torra rapidinho, só temos cuidado para não queimar, certo? Tem que mexer rapidamente. Aí eu vou fazer isso aqui, enquanto eu preparo aqui o nosso amendoim, depois eu vou fazer a pasta, aí eu retorno o fogo aqui, retorno aqui a panela, para o fogo um pouco mais alto, e vamos fazendo aí, bonitinho. Tem que ter cuidado que isso aqui é muito liso, aí ele corre fácil, olha aí para não derramar. Olha só, então agora nós vamos preparar aqui o nosso fogo, nós vamos ralar ele aqui, o que é que acontece? O fogo todos sabem que ele vem com três olhinhos aqui, então você vai procurar o maior, para poder furar, aí encontrei o maiorzinho, você vai fazer um buraquinho aqui, com a faca, tem tempo para com as mãos, certo? O coco, quando está bem madurinho, você balança ele, e você vê a água chacoalhar, certo? Se não tiver água no coco, não compre não, que não está bom. Olha, estamos tirando aqui a água do coco. Agora aqui, olha, com o gumbo do facão para cima, olha. Olha, com o gumbo do facão para cima, você vai aqui no meio do coco, olha. Você fecha a saída aqui que você atirou, o ar não sai, olha, e vai só aqui, olha. Com o gumbo para cima, hein? Aqui para ir mais rápido, eu vou nesse ralo, que eu quero deixar uns pedacinhos maiores. Então o que é que acontece? Aqui eu vou tirar o coco, então aqui eu vou tirar todas as casquinhas dele aqui, olha, bonitinho. Aqui eu vou tirar todas as casquinhas dele aqui, olha, bonitinho. Agora vamos fazer a nossa paçoquinha, gente. Aqui, olha, já fiz a paçoquinha. Aí o que é que acontece? Se eu pôr direto no milho quente, vai empelotar. Então eu já vou fazer a nossa cauda, entendeu? Olha só, então aqui agora eu vou pôr um pouco de leite, para quando eu pôr dentro do milho cozido, já está típico a cauda, né? Não vai açúcar, eu falo cauda porque é mingau, cauda. Então eu vou pôr aqui e vou bater para poder ficar legal. Aqui já está preparadinho, olha. Para mim pôr, fiz com leite, para mim pôr dentro do meu milho, quando que já é pronto. Agora eu vou ali, o milho já está legal, já abri uma vez. Agora eu vou ver como é que está lá, eu creio que já está muito bom, eu creio que já está no ponto. Olha só, o milho já está pronto, agora eu vou transferir para outra panela, para poder ficar mais fácil para a gente pôr os ingredientes. Olha só, na própria panela que estava o milho cozinhando, eu vou pôr o leite para esquentar um pouco, para quando eu pôr esse leite, ele não dá choque térmico no milho, tá bom? Então eu vou esquentar um pouco lá. Só amornar um pouquinho, tá bom? Olha só, então aqui com o fogo baixo, eu vou pôr aqui a panela. Como o leite aqui já está morno, então eu vou só virar aqui dentro, um pouco só, para não poluir. Olha só gente, que lindo, bem cozidinho. Isso aqui é um quilo de milho, certo? Agora aqui, já está um pouco quente aqui, então eu vou adicionar aqui, só daquela calda de amendoim que eu tinha feito, então eu vou mexer, vou pondo e vou mexendo. Aí aqui você vai adicionando aqui os ingredientes, aí você vai pôr, você quer um pouco mais firme, mais grosso, ou mais fininho, você que escolhe, tá bom? Olha como mexendo bastante, é uma receita, não é muito cara não. Depois eu passo quanto eu gastei, mais ou menos. Vou gastar mais ou menos dois litros de leite, um quilo de milho, meio quilo de amendoim, duas latinhas de leite condensado, e dois cocos, um coco e meio, porque sobrou um pouquinho ainda, e legal, tá bom? Agora eu vou adicionar o coco, usando a mesma colher, gente, para não sujar muito, né? Então a bacia depois vai, olha, entendeu? Vou usar a mesma colher, porque senão vai sujar muito a vasilha. E aqui a minha cozinha é improvisada, eu não tenho, a minha cozinha está ainda em construção. Olha só, olha que maravilha, gente, isso aí, isso vai ser uma delícia. Ó, agora, gente, para ser mais rápido, eu vou pôr com a própria caixinha mesmo, o legal que eu tivesse posto no copo, né, numa vasilha, mas aqui também, para não sujar a vasilha, eu já vou adicionar aqui diretamente. Isso aqui, gente, é opcional, entendeu? Eu conheço, desde novinho, que eu vejo que toda canjica que eu via, as pessoas colocavam cravo para dar um saborzinho, certo? Mas aqui, se você não quiser pôr um pouquinho de cravo, vou pôr um pouquinho, certo? Muito legal mesmo, então aqui é só, agora eu vou ferver, agora eu vou jogar mais lenha, que é para dar uma, uma, ferver o leite condensado, entendeu? Dá uma frevidinha nos temperos, cozinhar um pouco esse copo que eu coloquei, esse amendoim já está bem torradinho, então, vamos que vamos. Olha só, minha gente, então agora eu vou aquecer o fogo novamente, olha o tanto que rendeu aí, rendeu bastante, aqui dá para o quê? Para umas 30 pessoas, então, está legal. Então, não é uma receita muito cara, né? Dá trabalho, hein? Olha só, em outra panelinha, o coco que sobrou dos dois cocos, eu ralei e vou pôr aqui dentro, dá mais ou menos aqui umas, umas duas xícaras de coco, e eu vou fazer aqui, tipo um, um coco queimado com açúcar, gente, não vou queimar o coco, mas vou poder deixar ele dourar bem, para mim poder pôr, então aqui eu vou pôr aqui umas, um pouco de açúcar, e vamos mexer lá, para ficar legal isso aqui. Olha só, então aqui eu vou fazer tipo uma calda, e vou, tipo um coco queimado, só que não pode queimar, tem que mexer rapidinho. Mexe bem, você vai mexendo aqui, a minha esposa falou que primeiro eu tinha que caramelizar primeiro açúcar, para depois pôr o coco dentro, mas, isso aqui é uma invenção minha, eu nunca tinha feito isso aqui, entendeu? Pôr tudo junto aqui, para dar uma torrada nesse coco, com açúcar, mas está fredo bom. Olha só, então eu fiz aqui, tipo uma cocada, se você quiser fazer primeiro o caramelo, para depois pôr o coco, fica mais fácil. Então eu consegui fazer aqui, o que é que acontece? Então aqui, já está bem legal, o que é que acontece? Então agora eu vou fazer isso aqui, ó, vou... Olha isso aqui, vou pôr bastante aqui, ó, está muito quente, porque eu não vou misturar tudo não, vou fazer de dois jeitos, para ver se o pessoal, olha, olha como é que acontece aqui, para ver se o pessoal vai aprovar. Então, gente, agora aqui eu vou fazer a transferência, para fazer uma só aqui, olha só que maravilha, gente, muito bom mesmo aqui, ó, essa aqui, essa ficou especial, hein, olha só, então, olha só, gente, olha como é que ficou isso aqui, ficou bem escurinha, porque eu queimei o açúcar, com o coco depois, olha só, legal, ficou aqui uns pedacinhos de coco, esse coco aqui, eu deixei um pouco maior, entendeu? Deixei uns cubinhos de coco legal, olha só como é que ficou isso aqui, então, gente, lá vai agora o que eu gastei aqui, só que assim, o açúcar e o leite condensado, você vai usar a gosto, ok? Então, vamos ver aqui, eu gastei aqui, duas xícaras de açúcar, dois coco, duas caixinhas de leite condensado, gastei dois pacotes de canjica, de milho para canjica, de 500 gramas, um pacote de amendoim, de 500 gramas, e gastei mais ou menos também, uns cinco ou seis cravos, tá bom? E dois litros de leite, duas caixinhas de leite, lembrando gente, que o açúcar, o açúcar, o leite é a gosto, se você quiser deixar mais cremosinho, aqui eu gastei dois litros de leite, e ficou assim cremosinho, se você quiser pôr mais leite, você põe, se você quiser pôr mais açúcar, você põe, menos açúcar, você põe, então foi o que eu gastei aqui, ok? Legal! Pois então meus amigos, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado, se gostar gente, deixe o seu like, se inscreve no canal, se quer se inscrever gente, ativa o sininho, para todos os vídeos, cair diretamente para vocês, se vocês agora, for ativar o sininho, vocês tem que ver, que quando você tocar no sininho, vai aparecer três sininhos, para vocês, lá em cima vai ter, receber todas as notificações, se caso você quiser receber, todas as notificações, do meu canal, é só clicar lá, tá bom? Gente, esses pedacinhos, que vocês viram aqui, é o que que acontece, o coco, ele vira uma cocadinha gente, ele cristaliza, os pedacinhos de coco, com açúcar, e quando você está degustando, você, aí você vê o sabor do coco, queimadinho com a cocada, gente, eu nunca vi uma, isso aqui foi uma experiência, que eu fiz agora, nunca tinha visto nada igual, espetacular, se você quiser um pouquinho mais fino, põe um pouco mais de leite, ok? Um forte abraço, ficamos por aqui, fui, tchau, tchau, Rob do Zé com vocês, fui! Tchau,